Dois jovens foram detidos pela morte de um rapaz de 21 anos em Jaiba, no norte de Minas. Os suspeitos têm 17 e 19 anos. O menor se entregou à polícia. O pai de um deles foi preso por posse legal de arma. O crime foi na última segunda-feira. A vítima foi atingida por vários tiros quando seguia para o trabalho. Vamos ver, balança aí. O menor de 17 anos se entregou à polícia em uma delegacia de Janaúba. O jovem estava acompanhado de um advogado e durante depoimento à polícia, ele teria assumido a participação no assassinato. O crime aconteceu na manhã de segunda-feira em uma estrada de terra na comunidade rural NH1, em Jaiba, aqui no norte do estado. Leandro Lopes Silva, de 21 anos, estava a caminho do trabalho de bicicleta quando foi surpreendido pelos criminosos que já chegaram atirando. Leandro morreu na hora. A polícia foi chamada, esteve no local, identificou os possíveis suspeitos do crime. Depois de ouvir o menor, a polícia fez astreamento e conseguiu encontrar o segundo suspeito. Josias Santos Leite, de 19 anos, estava em casa com a família e não reagiu. Ao fazer buscas no local, os militares encontraram uma moto com o chassi raspado. A polícia foi também no sítio do pai do suspeito. Lá, os militares apreenderam uma espingarda. Gilberto Ribeiro Leite, de 43 anos, também foi preso. A polícia também apreendeu outras quatro espingardas que estavam em um sítio que fica ao lado, mas o dono do imóvel não foi encontrado no local. Segundo a polícia civil, o crime teria sido motivado por causa de uma confusão entre os dois suspeitos e a vítima. A discussão teria acontecido um dia antes do crime, em uma quadra de esportes da comunidade. A polícia não soube informar o motivo da briga. O menor foi apreendido e internado com autorização da justiça em Janaúba. Josias e o pai, e também outras testemunhas, também serão ouvidos na delegacia. Júnior Oliveira, para o Balanço Geral. Obrigado, Júnior, pelas informações. Abraço para o pessoal aí de Montes Claros. Você está vendo que não vale a pena? Eu mostro isso todo dia. Matou o cara com vários tiros, agora vai ficar preso. Um vai ficar internado aí porque é menor de idade, o outro está preso. Não vale a pena, o crime não compensa. Está tendo uma treta com alguém, deixa para lá. Chama a polícia, chama a polícia, chama os homens da lei, chama os homens de farda. É assim que funciona, mas não, olha lá, punhado de espingarda, fazendo coisa errada, mata o outro lá, matou o rapaz com um monte de tico, preso. Não vale a pena. Você pode ter certeza que não vale a pena, viu? Eu estou dizendo isso todo santo dia aqui. Não cometa crime, pensa antes, depois. Fica na cadeia, vai puxar a cadeia, vai ficar aí desesperado. Aí não adianta chorar pelo leite derramado, né? Não cometa crime, não cometa crime. Você pode ter certeza que não vai ficar aí desesperado. E aí desesperado. Nós vamos dizer que não vai ficar aí desesperado. E aí desesperado.